O halving do Bitcoin é um evento importante para o mercado de criptoativos e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para estar preparado. Para começar, é importante lembrar que a emissão do Bitcoin é feita pelo processo de mineração e não pelos bancos centrais e governos, como no caso das moedas tradicionais. Para garantir a segurança do Bitcoin, os mineradores validam transações fornecendo poder computacional à rede. Em troca, recebem o Bitcoin como recompensa. Mas a mineração de Bitcoin não é infinita. Novos Bitcoins deixarão de ser emitidos quando a quantidade em circulação da criptomoeda chegar a exatos 21 milhões, garantindo a sua escassez pré-programada. É aí que entra o halving. Ele acontece quando um determinado número de transações na rede é atingido, o que geralmente acontece a cada quatro anos. Com o halving, a emissão de novos Bitcoins é reduzida pela metade. Essa condição foi estabelecida para controlar a oferta de Bitcoins e garantir a sua característica anti-inflacionária, um dos mecanismos que faz com que o seu valor seja preservado ao longo do tempo. Em 2024, o halving pode não ter o mesmo impacto das edições anteriores, já que o corte na emissão de novas moedas será menos significativo, pois quase 20 milhões de Bitcoins já estão em circulação. Mas historicamente, o evento afeta positivamente o preço do Bitcoin e de todo o mercado cripto. O halving fortalece a narrativa de escassez do Bitcoin e pode aquecer o mercado cripto como um todo. Com o Bitcoin em seu maior preço, com forte adoção institucional, regulação estabelecida no Brasil e avançando em diversos países, a expectativa é otimista. É importante entender o halving, afinal, as movimentações de mineradores e investidores podem impactar o preço do ativo. E isso pode trazer oportunidades. Lembre-se que você pode investir em Bitcoin e outros criptoativos aqui no BTG Pactual. Até mais!